Então, as coisas inanimadas têm impacto sobre você? Sim, se você permitir. Você é a única criatura neste planeta a quem foi dada a liberdade de moldar sua própria vida? É dessa liberdade que os seres humanos estão sofrendo? Para boa sorte, guarde no bolso. Se estiver no seu dedo, eles vão pensar que você é... Senhor, na sociedade indiana, quando algo dá errado, digamos que alguém não esteja bem. Então, existem três tipos de pessoas. Aquelas que vão para o hospital, aí tem as que correm para os templos, e depois tem as terceiras, que correm para os astrólogos. E assim, nós somos, de fato, ensinados desde o início que objetos inanimados e coisas ao nosso redor têm o poder de controlar nossas vidas. Por exemplo, isso de... Por exemplo, minha mãe. Dois ou três anos atrás, ela me disse para usar um anel que tinha uma pedra preciosa. Eu ainda uso. Uso porque... Claro, porque isso foi o que a mãe disse. Você precisa tirá-lo. Caso contrário, os meninos vão pensar. Para a boa sorte, guarde no bolso. Se estiver no seu dedo, eles vão pensar que você é... Veja... A vida humana é feita de tal forma, principalmente a vida humana. Para todos os animais, a natureza fixou um caminho bem definido. O que eles podem fazer, o que não podem fazer. Suas vidas acontecem entre duas linhas. Eles não podem ir abaixo daquilo. Eles não podem ir além daquilo. Nesse intervalo, eles vivem. É por isso que eles parecem tão seguros e certos e são pacíficos. Uma vez que seus estômagos estão cheios, eles ficam todos em paz. Você vê isso? Olá, vocês concordam comigo ou não? Vocês veem todos os animais. Uma vez que o estômago está cheio, eles ficam em paz. Mas os seres humanos estão pensando ou estão sendo ensinados que a paz é o objetivo supremo da vida. Um búfalo de estômago cheio se sente em paz. E para você, esse é o objetivo supremo. Que vergonha! O que um búfalo pode fazer com um estômago cheio de grama ou qualquer outra coisa que ele coma? Você considera isso como o objetivo supremo. Não é uma vergonha, eu te pergunto. Mas, isso está sendo ensinado assim. A paz é o objetivo supremo da sua vida. Mas, voltando às questões fundamentais, se você não está em paz hoje, você pode desfrutar de seu jantar hoje? Não. Você pode simplesmente desfrutar de caminhar pela rua? Você pode desfrutar da companhia de algumas pessoas ao seu redor? Não. Se não estiver em êxtase, pelo menos você deve estar em paz para desfrutar de qualquer coisa em sua vida. Então, eu estou perguntando, deve ser o primeiro passo em sua vida ou o último passo em sua vida? Essas pessoas só irão descansar em paz. Agora, outras coisas têm influência sobre nós, particularmente objetos inanimados? Pedras preciosas, diamantes, e coisas assim, e também os planetas? Veja, a natureza do planeta tem uma certa influência sobre a vida ao seu redor. Você verá, em dias de lua cheia e em dias de lua nova, muitos animais se comportam de algumas formas específicas, simplesmente porque são influenciados por ela. Você sabe que todo o oceano se eleva? Se o oceano, que tem milhões e milhões de toneladas de água, consegue se elevar, quando 72% do seu corpo é água, você acha que ele não vai se elevar de forma alguma? Ele vai. Então, eu não sei se você está consciente disso, mas na Índia, a maioria das pessoas está, não apenas na Índia, em qualquer lugar onde haja hospitais psiquiátricos e essas coisas, eles estão conscientes disso. Em dias de lua cheia e de lua nova, as pessoas têm níveis exagerados de perturbação em suas mentes. Portanto, as pessoas acham que a lua nova e a lua cheia causam loucura. Não, isso não é verdade. Se você é muito amável, no dia da lua cheia, você se tornará mais amável. Se você é muito alegre, no dia de lua cheia, você se tornará mais alegre. Se você é um pouco louco, você ficará um pouco mais louco. Qualquer que seja a sua qualidade, ela fica um pouco acentuada naquele dia. Então, aqueles que são românticos, eles querem um dia de lua cheia. Aqueles que querem meditar, eles querem o dia de lua cheia. Aqueles que são pouco loucos, não querem o dia de lua cheia. Essencialmente, ela acentua um pouco as coisas. É claro que hoje em dia, existe outro tipo de ciência nos livros didáticos por aí, que não observa nada, exceto o que acontece em um laboratório. Essas pessoas seguem dizendo que tudo isso é besteira e isso é aquilo. Não, se você prestar atenção ao seu próprio corpo, você saberá, sem olhar para cima, sem olhar o calendário, você saberá quando é dia de lua cheia, quando é dia de lua nova, por você mesmo. Simplesmente, se você prestar atenção suficiente ao seu próprio sistema, porque é perceptível em seu sistema, haverá um certo comportamento. Mas com o ser humano, o problema é, ou as pessoas veem isso como um problema, qualquer possibilidade, se você não explorar essa possibilidade, aos seus olhos, parece um problema. O que é um problema é sempre uma possibilidade, não é? Vocês não gostaram? O que é uma possibilidade, se você não a explorar, se você não perceber qual é a possibilidade, parece um problema para você. Então, as coisas inanimadas têm impacto sobre você? Sim, se você permitir. Porque essa é a dificuldade do ser humano, que quem você é não é determinado pela natureza, isso é deixado em aberto para você. Deixado em aberto para você significa que você é a única criatura neste planeta a quem foi dada a liberdade de moldar sua própria vida. Isso é uma coisa pequena? Esse é um produto de milhões de anos de evolução que hoje, depois de todas essas criaturas de um animal unicelular, depois dessas milhões de formas, aqui estamos nós sentados, esta é a única criatura que pode moldar sua própria vida da maneira que quiser. Todas as outras criaturas têm que viver pelas leis da natureza. Nós podemos moldar nossas próprias vidas. É dessa liberdade que os seres humanos estão sofrendo. Se você está sofrendo as suas amarras, tudo bem. Se você está sofrendo a sua liberdade, você é um desastre, não é? Você está sofrendo as suas amarras, você está acorrentado a algo, você está sofrendo isso, compreensível. Mas você está sofrendo porque você é livre? A maioria dos seres humanos está sofrendo porque são livres? Eles estão sempre tentando se unir a algo ou alguém a todo o tempo porque a liberdade os assusta, porque a liberdade é um caminho sem caminho. A liberdade é um terreno aberto, não existe uma linha fixa. Por que não existe um caminho fixo? A maioria das pessoas fica apavorada. Mas a coisa mais valiosa na vida humana é a liberdade, não é? Olá? Nesta cultura, a coisa mais valiosa nesta cultura não é Deus, não é o paraíso. Mukti, moksha, libertação, liberdade é a coisa mais valiosa. Estabelecer que, não importa o que você faça, você deve buscar mukti. Você pode fazer o que for de sua vida, mas todo esse processo deve ser em direção à sua libertação. Você deve se mover em direção a níveis cada vez mais elevados de liberdade diariamente. Do contrário, sua vida não vale a pena, porque você está se emaranhando com o processo da vida. mesmo se você for para o céu, é um emaranhamento. Veja, tenho certeza que antes de você entrar no Instituto de Tecnologia, você ainda mantém bombe, certo? Eu vejo... Antes de você entrar no Instituto de Tecnologia, quando você escrever o seu, sabe, qualquer que tenha sido o teste de admissão e essas coisas, a única coisa é que de alguma forma eu quero entrar, eu quero entrar, porque é como o paraíso, como entrar no paraíso. Não importa o que aconteça, eu quero entrar. Essa é a única coisa que eu quero. Depois de entrar, veja quantos problemas... Eu vou lhe fazer uma pergunta simples. Estando neste planeta, você tem alguma prova de que você já não está no céu e está fazendo uma bagunça com ele? Você tem alguma prova? Suponha que você decolou deste sistema solar e olhou para este sistema solar, sejam quais forem esses 12, 14 planetas e satélites e afins? O planeta Terra não parece definitivamente um corpo celestial entre todos esses? Sim ou não? Então você já está no céu e bagunçando tudo e agora quer ir para outro céu? Esta cultura não valoriza o céu, não valoriza Deus, valoriza apenas a liberdade. queremos estar até mesmo livres da criação e do Criador. Mukti, moksha, é o valor supremo. Porque este não é um valor filosófico, este não é um valor religioso. Isso é algo que toda a vida deseja. A única coisa é que a maioria dos seres humanos é míope e está desejando por isso em prestações. Veja o que quer que as pessoas estejam buscando agora. Se não tiverem nada, dirão, se eu ganhar 100 rupias por dia, Shiva, isso é tudo o que eu quero. Isso é uma oração. 100 rupias caíram. 100 rupias, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Três dias, 100 rupias, tudo bem. Quarto dia, apenas 100 rupias, Shiva. Qual é o seu problema? Você é tão mesquinho. Pelo menos 1.000 rupias por dia. Ok, uma nota de 1.000 rupias caiu. É moeda corrente, uma nota de 1.000 rupias? Não? Não, não. 2.000 rupias caíram. Não quero ter problemas com isso. Onde estão as 1.000 rupias caindo para o Sadguru? Onde ele guardou? Não, não. 2.000 rupias caíram. Você pediu 1.000, 2.000 caíram. Maravilhoso, Shiva, fantástico. Depois de 10 dias, apenas 2.000 rupias. Não importa o quanto caia. Algo mais, algo mais, algo mais. Não é? Isso não é sobre dinheiro. As pessoas pensam que é sobre dinheiro. As pessoas pensam que é sobre riqueza, poder, prazer, amor, conhecimento. Não. Estas são todas moedas diferentes. Basicamente, você está procurando expansão porque você se sente sufocado. Se o mantivermos no mesmo lugar por muito tempo, você se sentirá sufocado. Você quer expansão? Você quer ser algo mais o tempo todo. Sim ou não? Sempre algo mais. Uma vez satisfeito, você irá se acomodar? Não. Você vai olhar para os outros planetas? Você vai olhar para as novas galáxias? Então, existe algo dentro de um ser humano que quer se expandir ilimitadamente. Isso significa que ele quer ser livre, nada mais. Olhando para isso com atenção, observando a natureza da vida interior que deseja se expandir de forma ilimitada, a única coisa que ela aspira é se tornar ilimitada. Isso significa que ela está em busca de liberdade. É por isso que nesta cultura nós estabelecemos que a coisa mais valiosa é mukti ou moksha, que significa libertação ou liberdade. Não é o paraíso, não, porque o paraíso é apenas mais um lugar, talvez com acomodações um pouco melhores, mas o mesmo problema depois de algum tempo, não é? Amém! 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 Legenda Adriana Zanotto